Eu estou ao lado do senhor Elias Abreu da Silva, ele que é o motorista do ônibus que tombou ali na estrada que liga a cidade de Trisdela do Vale, a cidade de Bernardo Beari. Exatamente, ele está aqui ao nosso lado. Muitos boatos foram comentados, muita coisa foi dita, inclusive que ele poderia estar dormindo, que ele fugiu do local. E agora, o senhor Elias terá a oportunidade de dizer o que realmente aconteceu. Senhor Elias, o que foi que aconteceu? Primeiramente, boa tarde. Aconteceu, eu estava vindo de Imperatriz, sentido a Esperantinópolis, e o carro estava com problema de esquentando, e eu atrasei o horário, porque o horário aqui passa oito horas, e eu vim passar já três e pouco da manhã. Desceram os passageiros ali na rodoviária de Predeiras, e eu senti, segui sentido a Esperantinópolis, passando da Trisdela do Vale ali, naquela curva, perdi o controle do veículo e veio a tombar. Senhor Elias, então não aconteceu do senhor ter cochilado alguma coisa do tipo? O que aconteceu foi uma falha do próprio veículo? É, do veículo e minha também, porque eu perdi o controle, não pude controlar o carro e veio a tombar. Muitas pessoas comentaram que o senhor poderia ter fugido do local, isso é verdade? É mentira. Eu desmento, porque o cobrador estava comigo lá e a gente tirou todos os pessoal, inclusive só não tirou um senhor que estava debaixo do veículo. E eu peguei uma carona, vim até aqui a cidade, porque lá não tinha sinal de telefone, e para ligar para a ambulância e ir para o corpo bombeiro. Então o amigo meu, Gil, Gilvaldo, que estava junto comigo. O senhor tem o costume de fazer esse trajeto, já conhece essa estrada? Há mais de quatro anos. Então já tem experiência? Experiência, graças a Deus. No momento em que o ônibus tombou, qual foi a sua reação naquele momento? A reação foi socorrer as vítimas. O senhor transportava cerca de quantos passageiros? Doze passageiros. Doze passageiros. E ali no momento, o pessoal chorando, gritando, como foi que o senhor se sentiu naquele momento? O senhor achou que alguém poderia ter morrido, que alguém poderia estar gravemente ferido? Você pensa tudo na hora, né? Então a gente tem que ver de perto para contar de certo. Aí realmente estavam só as pessoas feridas, outros já saindo de dentro do carro, e ficou só um senhor preso lá nas ferrarias, com uma perna presa lá debaixo. O senhor se machucou em algum momento? Não, levei uma pancada só nas costelas. No momento em que o carro começou a perder o controle, o senhor achou ali que poderia perder a sua vida? A gente pode pensar tudo, né? Mas só Deus é que pode dar a resposta. Senhor Elias, é o seguinte, o senhor tem quantos anos? Tenho 50 anos. E de estrada, trabalhando como motorista, o senhor tem quantos anos? Tenho 27 anos. Esses 27 anos, isso já tinha acontecido alguma vez com o senhor? Já aconteceu. Assim, virado de carro, né? Muitas pessoas estão comentando a respeito de que o senhor poderia ter fugido do local, poderia não ter prestado, inclusive, auxílio às vítimas, que o senhor poderia ter cochilado no volante. O que o senhor tem a dizer sobre tudo isso? Primeiramente, eu não cochilei. E segundo, eu prestei socorro a todas as vítimas. E eu tive que sair do local para buscar uma ambulância e um corpo bombeiro, porque o senhor estava debaixo do ônibus e não tinha como... O senhor saiu de Imperatriz ontem, em que horas? Saí 9 horas da manhã. Estava previsto para chegar em Esperantinópolis, em que horas? 10 horas, 9 e meia, 10 horas da noite. Em momento algum, você imaginava que algo como isto pudesse acontecer? Ninguém prevê, né? Qual o recado, só para finalizar, qual o recado que o senhor deixa para as pessoas que se acidentaram, para os familiares dessas pessoas, uma mensagem de conforto? Eu fico muito chocado por o que aconteceu com as pessoas, né? Porque eu me sinto que fosse da minha família também, porque estavam todos passageiros e a gente deseja o melhor para todos. Eu peço que Deus dê o conforto para todos, né? Que estão todos, graças a Deus, com vida, né? Inclusive poderia ter acontecido algo pior, né? O ônibus poderia ter descido aquele desfiladeiro e ali ter tido um desfecho pior ainda. É só Deus mesmo que pôde nos defender, né? Então é uma tragédia. É uma happenedida. Obrigado.